No setor suplementar, que são 25% das brasileiras, nos lugares onde tem parte normal, até que esses pontos também são destacados, só que como tem muita cesárea no setor suplementar, 85% de cesáreas no setor suplementar, a grande violência obstétrica é a não possibilidade da mulher tentar o parte normal, porque não se oferece isso para a mulher, muitas vezes só se oferece a cesárea como solução. Então, a violência obstétrica maior no setor suplementar é a cesárea com hora marcada por opção do médico e não por opção da mulher.